Peterson, boa noite, mestre, boa noite, galera, super educado, Peterson, boa noite. Mestre, o que aconteceu hoje? A Rússia vai explodir a Ucrânia, e aí ele ri na sequência, porque claramente foi de fato um exagero. Então, o que aconteceu hoje foi o quê? A questão macroeconômica, né? Por que todo mundo reagiu correndo com a mão para cima, e eu não tenho como comentar, porque não cabe a mim julgar o psicológico dos outros, só um pouquinho. O que aconteceu hoje foi que o Kremlin, o Putin, falou que iria, deu a entender que, e logo na sequência falou que de fato iria reconhecer a soberania de algumas partes da Ucrânia que são separatistas, querem separar, sabe? E aí, a sequência daquilo meio que obviamente é a desculpa para enfiar a tropa lá para dentro, que aparentemente ele já deu a ordem, não se sabe se vai ser feito, mas ele já deu a ordem, não estou acompanhando aqui, porque aconteceu agora, 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 dele dar a ordem para uma tropa aí, entre aspas, manter a paz naquele território, mas basicamente o que ele está fazendo é arranjando uma desculpinha para botar a tropa para dentro da Ucrânia, numa parte que se considera separada, mas basicamente é isso. E aí eu volto a reforçar, tempos atrás me perguntaram, ah, Cassiano, mas olha, grande parte da Ucrânia tem um monte de russo, ou descendência russa, e isso vai evitar uma guerra. E eu falei, olha, é justamente o contrário. E voilá que estamos, o efeito que deu a existência de partes ali com maior presença russa, ou descendente de russo, é justamente o que foi usado como desculpa para ele poder entrar no... Basicamente ele vai, se isso for levado a cabo, ele vai entrar ali num pedaço do país que quer se separar do restante da Ucrânia. O que me aparenta, o efeito da bolsa é completamente descabido, por quê? Porque a gente já está contando com a possibilidade de uma invasão. Aquilo ali não é uma invasão, aquilo ali é um passo adiante para meio que cutucar Estados Unidos, União Europeia e ver o que acontece. Então não é o caso mais grave. E a galera reagiu como se fosse o fim do mundo, Terceira Guerra Mundial. Não acho que é nem próximo da realidade, mas ok. Aquilo dali é basicamente ele cutucando para ver o que vem de lá. E aí sim, sentir qual é o nível da força que vai ser colocada pela OTAN, pelos participantes da OTAN. A Casa Branca já falou que não é mais para negociar nem investimento, nem comércio exterior com aquelas duas regiões separatistas e que já vai meter uma cacetada de sanção. Vamos ver o quanto eles afundam a mão no que tange de sanção. A União Europeia falou que até amanhã vai tomar uma decisão com relação a isso e vai justamente dizer o quanto vai ter de sanção para aquelas regiões. Mas basicamente eles estão fazendo uma proxy do que aconteceria com a Rússia, levando em consideração o tamanho das regiões e o tamanho da Rússia, que não dá para fazer o mesmo nível de coisa. Mas basicamente eles estão usando aquelas regiões como proxy. o Putin colocou as tropas ali de certa forma não invadindo a Ucrânia, ele reconhece soberania e aí entra tecnicamente do jeito que ele está falando, ele está entrando em uma região soberana que não faz parte mais da Ucrânia. Isso é absurdo, não existe, mas tecnicamente seria isso. Então ele pode dizer que tecnicamente não, tecnicamente eu não estou invadindo. E aí tem toda uma discussão para ser tida geopolítica. E os Estados Unidos vão justamente usar aquilo ali como exemplo. Os Estados Unidos e a União Europeia vão usar aquilo ali como exemplo e vão sarrafar de sanção. E aí a gente vai ver justamente qual é os próximos passos. Mas novamente, vejo zero de estímulo, vontade ou interesse de qualquer uma das partes envolvidas de efetivamente ir para a guerra umas com as outras. E se a guerra ficar, se o combate, o conflito todo ficar restrito à Ucrânia, a gente tem alguns, como comentado outras vezes, a gente tem alguns riscos de inflacionamento, alguma pressão inflacionária em algumas commodities, especialmente petróleo, trigo, urânio, níquel, que subiu hoje também. Mas basicamente é isso. É um efeito que não deve durar a de eterno. E justamente a gente vai ver ali a disputa e a briga, se for levado aos finalmentes, do quanto os participantes da OTAN conseguem, de fato, sancionar a Rússia e como é que a Rússia vai reagir frente àquelas sanções econômicas. O SWIFT, por exemplo, o sistema de comunicação internacional financeiro é algo que é meio que considerado a opção nuclear ali na brincadeira. Como é que isso afetaria a Rússia? Mas guerra, efetivamente guerra, não vejo acontecendo, certo? Não vejo força americana ou força europeia entrando ali para defender a Ucrânia, até porque ela não faz parte da OTAN, então não existe essa obrigação. E um pedaço do motivo pelo qual ela não faz parte da OTAN é justamente que eles não querem esse tipo de pipino na direção deles, certo? De ter que defender um membro que claramente é um membro que eventualmente vai ser cutucado pela Rússia. Então, assim, vejo como marginalmente negativo a questão como um todo, nenhum motivo para o desespero todo. Mas, novamente, tem narrativa atrás de narrativa atrás de narrativa de que é o fim do mundo e vai acabar. Estamos falando da Ucrânia. Não vejo isso afetando diretamente a nossa operação de forma muito negativa, não. Tendo, pessoal. Jorge, boa noite a todos, super educado. Jorge, com a ameaça do Putin, desculpa, as ações andam derretendo. Hoje comprei Boa Vista, mas pergunto, fora o petróleo, o que deve subir? Quais setores devem sofrer mais com a situação? Eu não sei, eu vejo como o mais afetado é a Europa. A Europa é que, de fato, tem alguma encrenca, e não por causa da invasão da Ucrânia. A Europa tem alguma encrenca porque aplicar a sanção significa lidar com o reflexo daquilo, possivelmente, no mercado de gás europeu, que é uma coisa da qual eles dependem especialmente com a chegada do inverno. Essa é a grande questão para a Europa. A grande questão não é propriamente o inflacionamento de petróleo, por exemplo. Mais do que isso, essa situação está empurrando os Estados Unidos a conversarem de forma mais, vamos chamar de estimulada, com o Irã para poder reviver aquele acordo nuclear e justamente poder liberar o Irã para fazer venda mais forte de petróleo. A gente já tem uma parcela do petróleo do Irã que entra no mercado internacional através de contrabando, mas a gente não sabe dizer o quanto da capacidade produtiva deles entra por contrabando no mercado internacional. Então, pode ser que tenha uma quantidade considerável de óleo sobrando ali pronto para ser vendido pelo Irã para o planeta. Então, toda essa pressão mais forte inflacionária que tem da questão da Rússia com a Ucrânia pode ser, de certa forma, remediada por um acordo novo, um acordo nuclear com relação ao Irã, que daí justamente liberaria eles para retomar o mercado de forma válida, sem sanção, de exportação de petróleo. O que para eles seria bem positivo, o ProPlaneta reduziria a pressão sobre a quantidade de petróleo disponível para consumo. Mas, assim, quais setores devem sofrer? Para a gente, eu não vejo muito efeito. A gente não tem... Quando você viu alguma notícia positiva aqui no Brasil com relação às operações que a gente tem no mercado que envolvesse a Ucrânia. Essa é a parte que eu não entendo. Eu entendo. Quando a China fala algo, a gente entende que tem alguma questão. Por quê? Porque várias notícias positivas vêm da China. Agora, quando você viu a Minerva explode porque a Ucrânia vai comprar mais carne? Ou Boa Vista fecha um acordo com a Google da Ucrânia? Não existe isso, sabe? Então, assim, tem alguma relevância por geopolítica? Sim. Tem alguma relevância por produção de trigo, urânio, efeito possível no petróleo? Sim. Mas, para a gente, efeito prático não tem. Para a gente, efeito prático tem. Na verdade, para quem tem efeito prático é a Europa. E é a Europa no sentido de que eles podem vir a ter algum problema com as sanções de suprimento de gás, que eles são dependentes energeticamente em um pedaço ali da Rússia. Não é à toa que os Estados Unidos estão correndo o mundo para tentar garantir suprimento de gás suficiente para eles, para que ele possa dizer, olha, agora vamos enfiar a sanção e vamos todo mundo junto, porque a gente tem que ter o gás garantido. A gente consegue exportar para você, mesmo que eles parem de suprir as necessidades de vocês. Mas, basicamente, é isso. Aqui para o Brasil... E outra, não é só isso. Não é do tipo, ah, eu não consigo te dizer como que afetaria a gente. Pergunta para qualquer um que está pregando o apocalipse. Qual é o efeito que tem sobre isso aqui? O que vai ter é um delta inflacionamento de preço de commodities. Ponto, acabou. Não tem mais do que isso. Não tem mais do que isso. A gente mal tem relação comercial com eles. O que é isso? Pega a lista de países com os quais a gente tem comércio e vê onde é que está a Ucrânia. O que é isso? Não, não faz sentido nenhum. Para a Europa é outra coisa. E aí, para a Europa, também não tem nada a ver com a Ucrânia. Tem a ver com eles, tem a ver com o POS. Tem a ver com a Rússia, invade a Ucrânia. A Europa, especialmente a Alemanha, sancionam a Rússia e a Rússia começa a fazer corpo mole com entrega de gás. Aí, eles têm alguma questão energética para resolver. Mas, para a gente, isso pode afetar o mercado. Sim, isso pode desacelerar a economia europeia. E aí, pode dar alguma redução. Não, por favor. Não é nesse nível. Outra coisa é assim, a Rússia depende também dessa brincadeira. Eles não estão vendendo porque eles gostam em São Mons. Eles estão vendendo porque aquele dinheiro faz diferença para eles. Então, não é assim. Eu não vejo efeito direto nenhum. A gente tem algum nível de instabilidade para a economia global como um todo por causa de uma questão geopolítica, com certeza. Mas, algum efeito prático em relação às operações, zero. Eu não acho que a Boa Vista tenha qualquer relação com nada de lá.